E nesse capítulo do mangá do Boruto Chubulo Vortex, o combate lendário de Borutão contra Mitsugi se iniciou oficialmente como tudo e meu amigo, que capítulo senhores, que capítulo? Hoje vamos então comentar que lá né, sobre o sexto cap, o primeiro capítulo aí do Borutão Vortex de dormir em 24 e não deixou a desejar né, meu Jesus amado Aqui no comentário como sempre a pergunta marota do vídeo é, o que tu achou cara basicamente sobre esse cap que foi basicamente puro hype né, do seu começo, meio e até o final também né, de uma super impactante, cê tá louco Valeu aí a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal, pra quem deixa o like, pra quem comenta e pra quem escreve também né, se você é novo pra essas bandas inclusive, seja muito bem vindo Faça parte a família, me ajuda a chegar nos gloriosos 10k, e se você quiser ganhar também certos benefícios extras e marotos, bem aqui no Geek Ness101 Consegue virar um membro do canal, belezinha, pra tudo também de ganhar um monte de maracutaia extra e marota por essas bandas Recasa parte rapaziada, vamos então começar a review, primeiramente fazer aquela resenha marota, que aconteceu no cap em termos de plot, porque muita coisa aconteceu, só vamos Bom, capítulo 6 do Boruto 2 Blue Vortex, com título de 3 anos, acaba se iniciando ali né rapaziada, com o Shikamaru se encontrando com os anciões né, da Vila Oculta da Folha, que pertence também ao conselho de Konoha né Esse é outro conselho que geralmente se reúne, pra tentar aconselhar o Hokage, tá ligado, a fazer a melhor decisão ever, e sim, esses dois velhacos meu pai, ainda tão vivos, como só Hagoromo sabe Porque pela madrugada, dois pessoais, tá ligado, da época do Hashirama velho, ainda ali né, numa posição tanto quanto relevante, etc Basicamente o Shikamaru tá fazendo um report pros veiacos né, como tipo, ah, recentemente teve o ataque do Cold, mas o Boruto acabou basicamente intervindo e morrer né Ele tecnicamente acabou resolvendo a situação, a gente já vê no início do cap, o Shikamaru meio que tentando aliviar a barra pro Boruto, tá ligado, que é muito interessante Principalmente né, devido, bom, aos eventos do decorrer do cap, etc E assim, pela parte dos veiacos, então, ah, não importa, tá ligado, ele ainda é basicamente um ninja renegado e deve ser morto ao ser visto Ele acabou matando o Naruto, esse tipo de coisa também, o Shikamaru tá, é, eu entendo E aí né cara, nessa interação do início, a gente até descobre que a situação de Konoha atualmente, até financeiramente falando, em termos de popularidade Tá meio que indo pros carai, tá ligado, óbvio que ficou super manchado na história né cara, que um Hokage acabou sendo assassinado pelo seu filho adotivo né Sendo ele basicamente o Boruto e Konoha tá, né, indo pra esse cucuês basicamente, financeiramente falando, inclusive Até os veiacos tão, né, nesse momento pressionando para que o Shikamaru assuma, tá ligado, apropriadamente o manto Como o oitavo Hokage, até comentado como ele inicialmente deu um prazo, ah, vamos esperar 3 anos né, esperar ali o cadáver basicamente esfriar esse tipo de coisa também Ou seja né galera, esse cap acaba confirmando algo que eu já suspeitava desde o começo do Vortex, que é basicamente, ah, o Shikamaru tá ligado, só tem o nome de oitavo Hokage Ele não é né, oficialmente o oitavo, isso explica porque que diabos não tem né, o rosto do Shikamaru lá no monumento Até quando a gente vê no futuro a queda de Konoha, o rosto né, indo somente até o do sétimo, do Naruto é claro Esse tipo de coisa também, ele é basicamente um Hokage regente, que tipo, eu também paro e penso Tá, porque que diabos então o Shikamaru assumiu né, a regência e porque que não trouxeram basicamente o Kakashi de volta, tá ligado É uma coisa que eu nunca entendi muito bem, mas tá né, o Shikamaru né, tá basicamente tancando todo o santo rojão né E toda a santa rede de possibilidades também, é aquilo, no futuro não tem o rosto do coitado, ou seja, a gente sabe né Que ele não vai assumir apropriadamente o manto de oitavo, mas eu considero ele o oitavo né cara Principalmente devido as coisas que o coitado acabou fazendo no decorrer do Cap Sério, o sexto capítulo realmente lavou a alma do pessoal do Shikamaru né velho, desde o começo aí do Vortex, Cap 1 né Era aquela coisa mó creepy com ele usando ali o manto do Naruto, tipo, eu não, não faça isso Era tipo, sei lá, o amigo morreu e o outro tá ali comendo a esposa do amigo morto, tá ligado E daqui uns anos a filha vai ser a próxima, tipo, ah, isso é um sacrilégio do caceta Mas o sexto cap acaba mudando um pouco a minha percepção né, com relação ao Shikamaru na atualidade Que eu gostei muito disso, que cap! Aí tá né, depois da reunião com os VAC, o Shikamaru vai lá pro escritório do Hokage né Tá ali fumando basicamente seu cigarrete, será que isso vai ser censurado no anime um dia? Vão trocar por um pirulito? Fica só vendo E aí né cara, quem chega no escritório também é a pessoa de Daíno, é rapaziada Sexto cap faz a reestreia né, Daíno desta nova fase Meu amigo, saiu três anos depois e a mulher continua um pitel Não envelheceu basicamente um dia sequer Ela tá ali né, pra entregar basicamente esses arquivos antigos pro Shikamaru Ela até acha a situação um pouco estranha, tá ligado? E o próprio Shikamaru nessa cena né, também tava agindo de forma diferenciada Que chega a chamar ali a atenção Daíno, e é um momento muito interessante né Até pra demonstrar basicamente os andos de amizade que esses dois tem né cara Um com o outro, acabou valendo a pena no fim das contas Porque aí não repara aí, esse aí tá com alguma coisa tá ligado? Que aí não quer me dizer diretamente Ou é impressão minha, sério? Que interessante né cara É insão né, a gente vê que basicamente na época do Bruto aí Não tá tendo mais destaque do que a Sakura né Olha só Jesus na causa, mas tá Quando ela sai do escritório ela usa né, o seu Jutsu ali pra se comunicar mentalmente com o Shikamaru Ela tá, tu tá muito esquisito Tem alguma coisa que tu quer falar comigo no off e etc E o Shikamaru tá exatamente É bom nós falar nessa comunicação privada tá ligado? Só pra tipo a Eida não espiar, nem Kawaki, nem Demo E principalmente a equipe sensorial e etc E o Shikamaru começa né, a falar basicamente suas teorias mirabolantes do momento Porque o Shika né cara Desde o capítulo passado, depois que ele acabou escutando a conversa do Amado com a Sumeri né Onde o Amado tava dizendo como ele tá achando A realidade que ele se encontra, digamos que zoada não é mesmo? Isso já levantou basicamente umas teorias aí no Shikamaru né cara Ele quer basicamente comprová-las E para isso né, ele precisa da ajuda basicamente da Ino Tipo o Shikamaru já morreu né, as famosas peças de xadrez como sempre Nós então cortamos aí pra um núcleo muito interessante Que inclui basicamente Kawaki, Eida e Demo O drill para a Dadura né Basicamente essa sequência a gente tá vendo eles comendo ali né E Aida tá basicamente explicando as plots pro Kawaki sobre os Shinjos né galera Como de alguma forma, a Árvore Divina acabou ganhando meio que vida, consciência A absorção ao pai pra cá Ela acabou contando também sobre os Árvores né Das Árvores Ambulantes e etc Um deles inclui, bom, a própria Aida correta Na qual o Kawaki tá basicamente cagando e andando pra ela Como sempre né A gente vê né velho, basicamente a Aida tentando ter algo com o Kawaki Que ele simplesmente não tá nem aí Mas, quando ela chega a citar que um dos Árvores é o Naruto Isso óbvio né, deixa basicamente o Kawaki ali possuído pelo Satanás Ele até comenta tipo, ah não importa que eles estão atrás do Naruto Ele tá literalmente na palma da minha mão E eu vou matar todos eles, simplesmente assim Mas então né cara, quando o Daemon começa a interagir mais um pouco Falando só as verdades como sempre né não Ele tá basicamente comentando Ô Kawaki, pouquíssimas pessoas sabem né Que o Naruto tá vivo e etc Tipo, o Boruto Sasuke manja e não sei o que Mas quando esses bichos chegarem eventualmente em Konoha E começarem a procurar pelo Naruto Tu não acha que pode somente o teu disfarce, tá ligado Ou mau karate A máscara vai cair com tudo E o Kawaki não dá muito ouvido pro Daemon e tá É, vou meter o pé E tipo, aí dá tempo de novo né cara Tem alguma interação ali saudável Essa é a palavra, com o Kawaki Ele tá basicamente Minha filha, só se concentra em tentar catar, tá ligado Ver alguma coisa interessante, tá ligado Tem tempo basicamente pra tu arlada aí Amém lá amigo É, aí ainda virou basicamente mulher de bandido, tá ligado Constante de medicina ali maltratada pra variar né Aí quando o Kawaki sai ali da casinha né velho Quem tá ali lá de fora O Gado Supremo, claro né Mitsuki Até o Kawaki tá, meu Deus do céu É o poste Basicamente a missão do Mitsuki atualmente né Proteger Kawaki, Eide, Demo Ou vigiá-los nesse caso é velho O Mitsuki é outro né Tratado como mulher de bandido Então a gente acaba cortando E com o trio parada dura Da rapaziada Boruto, Sarada e Sumer Aqui no cap passado Cês deve se recordar como rolou né Basicamente aquele momento Borussaro Que acabou dando o que falar Desde dezembro né Meu amigo do céu E basicamente nesse momento né A gente tem a Sarada pensando Meu Deus, por que eu fiz isso? Corri para abraçá-lo Ó céu, sentimento É um bagulho super constrangedor Que no fim das contas Quem quebra o gelo É a Sumer né Vulga que tá segurando Basicamente a vela inteira Ela tá Nossa Boruto Mó tempão Como é que tu tá Não sei o que E o Boruto tá Eu fico feliz que vocês dois Estejam basicamente bem E etc Ele chega a questionar a Sarada Tipo Caramba Tu me deu um maior abraço Mas o que que foi isso? Ô meu Deus do céu Mas enfim né O Boruto comenta Como ele tá basicamente Maquiando né Ou escondeu nesse caso O seu chakra né Da equipe sensorial Ou seja Tá basicamente susta Mas acima de tudo Ele tá aí né Galera Pra basicamente Formar paz e guria Sobre a ameaça Do Descaudas E o destino né Exatamente ali do Sasuke Que já deixa ali a Sarada né E somente preocupada E tudo mais É assim Imediatamente né Galera O Kawaki já sente ali A presença do Boruto Aquela coisa O combate predestinado Já vai basicamente Ocorreu como tudo Ou o que que é Só que não né Porque conforme o Mitsuki Informa né Telepaticamente pro Shikamaru Que o Boruto Tá basicamente na vila E o Shikamaru tá ok O que que diabos O Kawaki tá fazendo nesse momento E o Mitsuki como mesmo Tá Não deixa eu ir Porque o Kawaki em si né Não é muito bom ele ir Já que o Boruto pode detectar E meter basicamente o pé Antes da hora Nem te ver né cara Que o Mitsuki Basicamente acabou Colocando o Kawaki Pra mimir né Usando seu veneno de cobre E etc Meio que a ideia Que o Mitsuki não quer né Que o seu precioso Kawaki Se envolva na porradaria Ele mesmo Mitsuki quer né Resolver as coisas Na pura base do ódio né Ou na porradaria Nesse sentido Meu homem Quando o Kawaki acordar Olha E aí né Voltando com o Boruto Ele termina né galera De explicar Basicamente o rolê lá Dos Shinjos né Tudo que agora Os bichos devoram Se transformam nelas E etc E o Boruto acaba levantando Uma hipótese muito interessante Que eu nem havia pensado Anteriormente tá ligado Que é basicamente A razão né Por que que os bichos Acabaram ganhando Consciência Claro Foi devido as alterações Que o Cold fez No Descaldas original E tudo mais Porém O Boruto também Basicamente levanta a hipótese De que o karma branco Do Cold né Também foi basicamente O fator principal Que levou né Os bichos a se alterarem Dessa forma Contudo Até mesmo Tá ligado Deixar em segundo plano né Aquela necessidade Que estende Basicamente consumir Otsukis E por aí vai também Que é aquilo né galera Embora o karma do Cold Seja defeitoso Claro Foi entregue pra ele né Por um bendito Otsuki No Shiki no caso Ou seja Tem né Cara DNA Barra chakra De Otsuki ali No karma do Cold Independentemente Da sua origem E tudo mais Então né velho O Shikamaru Até ele praticamente falando Começa a se comunicar Com o Boruto É rapaz Eles iniciaram ali Um diálogo né Que até deixa A Sara dessa Marimake Aquela cara de Oatsuki Que diabos Tá acontecendo Com o Boruto Muito interessante Esse diálogo inicial Entre os dois A gente vê que Pela parte do Shikamaru Não tá sendo Tá ligado Um babaca Com o Boruto E o Boruto Também tá meio que de boas Até surpreso né Ao ver que o Shikamaru É o oitavo Okagi E tudo mais Só que o Boruto Tá assim Ok Tu quer conversar comigo Mas como exatamente Eu posso confiar em ti Meu filho E o Shikamaru Tá bom Pra começar Ter alguém Indo em sua direção Nesse exato momento A gente vê Da velho Basicamente A cobra Meu Deus do céu Rodeando completamente Coitado do Boruto Mitsuki Chegou E foi muito legal ver A maneira como o Boruto Inicialmente saiu ali Do H1 da cobra Com ele lançando Sua katana Lá no alto Usando né Basicamente o Hirai Shin Passa escapar ali Do agarrão Até parece o Sasuke Trocão de lugar Com os objetos Muito BRS No geral E a entrada do Mitsuki Também né Modo Sábio Com aquela cara De mal Mandando Basicamente A Sarada Se afastar Porque O carinha Tá ali Pra missão De execução Quer Nem saber Ele começa os ataques Ali né Em cima do Boruto Com umas cobra É claro E passa defendendo Somente né Que o Boruto Acaba utilizando O relâmpago roxo O mesmo do Kakashi Pois é né galera Menino Tá evoluindo Prodígio Minha nossa cenoura E né Vendo que um ataque frontal Dava dando muito certo O Mitsuki até usa né Umas cobra Ali do subterrâneo E tipo O Boruto Acaba se esquivando Casualmente Porque A gente vê que Atualmente O Boruto Também né Galera Consegue flutuar né Como os Otsukis E assim como o Kakashi Também é claro De boas Lá do Alteita É Sarada Foi mal né Não vai dar pra conversar Muito Mas eu prometo Tá ligado Que eu vou resgatar Basicamente o Sasuke Não importa No que acontece Aí ele acaba Metendo o pé né Mal saber Que o Mitsuki Acabou colocando Uma cobrinha né Bem ali no Bolso do Boruto E somente Só para espiá-lo E saber né Onde diabos É claro E aí o Boruto Aproveita pra voltar A conversar com o Shikamaru Ele tá Caramba hein Muito obrigado Não tava pra tu impedir Basicamente a chegada Do Mitsuki E o Shikamaru tá É foi mal Todo mundo em Konoha O país do fogo inteiro Que é a tua cabeça Se ele não te matar Tá ligado Não ia pegar muito bem Mas enfim Eu só quero que tu me responda Uma coisa Tu é na verdade Boruto Uzumaki Tu o animal Mas né galera Antes que o Boruto Pudesse parar Pra contar toda A santa história O Mitsuki Tá logo ali Né velho Nessa imagem muito Bérez Digas E de passagem E pro Boruto É que louquei Né Mitsuki Se tu que realmente Fazer isso Vamos fazer isso E é assim que o Cap Fecho Basicamente no sétimo Capítulo A gente vai ter Né galera Provavelmente Já a resolução Desse grande conflito E bom E bom O que eu achei Desse capítulo Cara Simplesmente Dez Barra das Foi muito Bom Velho Começo Meio O fim Também Adorei o destaque Que o pessoal do Shikamaru Teve né Com ele basicamente Manjando sobre A real Realidade Que é aquilo Seu amado Também já tá percebendo Algo estranho né Não ia demorar muito Pro Shikamaru Também sacar Tá ligado Que tem Alguma coisa Muito esquisita Basicamente Rolando aí no ar Gostei muito velho As interações ali Do Shikamaru Com os velhos De Konoha né O próprio Kawaki Interagindo ali Com o núcleo da Eide Do Demo também E o próprio Demo Comentão também Tá ligado Tipo Ah Kawaki Se der ruim pra ti Meu filho Eu tô meio que Abandonando o barco Barra Eu não dou a mínima Para o que vai acontecer Contigo Diferente da Eide Né rapaziada É que tá basicamente Morando o perigo Mas não sei Mas e bocas da Eide Nesse cap né Dá pra ver que mano Três anos se passou Pelo visto não teve Nada realmente Entre ele e o Kawaki Tipo ele ainda Tá insistindo Tá ligado Nessa causa Relativamente perdida Tá ligado Midsou que eu gostei Também muito dele Nesse cap né E efetivamente Tá sendo aí Um vilão né Pô Deus É assim Super interessante Se acompanhar Claro que ele agiu Ali no puro desespero né Ó abateu o Kawaki Por um tempo É claro Porque cara Quando ele acordar A cobra vai fumar Literalmente O Bruton também Tava super beira Nesse cap né Velho Ele usando ali o Hirashi Na espada Até o relâmpago roxo Boruto tem no seu arsenal Erdando ali basicamente Do sexto Hokage É o pacote completo As cenas de ação né O pouco que a gente teve Também tava super interessante Claro que é um cap de build up né Rapazada Porque Luta aí do Mitsuki Contra o Borutão Vai ser basicamente O palco principal Do sétimo capítulo Vamos ver né Se o Mitsuki tem O que é necessário Para potencialmente Tancar o Boruto A longo prazo Duvido muito Já que o Boruto Atualmente tá no puro hack Mas vai ser interessante né Ver esses velhos amigos Basicamente Caindo no pau Como antigamente Será que o Boruto Vai sentar Tanto ali no Mitsuki Que ele vai Ah meu Deus É Boruto É você Não vai acontecer isso né Mas vai ser interessante Diga-se de passagem No geral né O cap aí Seis com certeza Tem o meu solo De aprovação Exatamente isso Rapaziada Os meus comentários Com relação ao seis Do cap aí Do Boruto Vortex Valeu a todos Que eu acompanho O conteúdo até aqui A caso você tenha curtido O vídeo em si Consiga deixar um like Beleza? Que ajuda muito Aqui no engajamento Se inscreva no meu canal Se você é novo Para essas bandas E de preferência Também é claro Não esqueça de ativar O sininho Ok? Pato perdendo o conteúdo Do Boruto Então bem aqui No meu canal Até a próxima Que nóis